Oi pessoal, meu nome é Rick e o meu pai tem um Porsche 356 1963. Ele comprou em 1964 e dirigiu por muitos anos, mas agora ele está encalhado nos fundos da garagem dele. O carro não dá partida há 40 anos. Invasores, resgatem este Porsche. Ai, que subidinha, hein? Pelo menos não tem nerve. Dá até pra descer de esqui. Hoje é dia de raridade, porque teremos um Porsche 356 B 1963, que é da família desde 1964. Isso aí. O pai do Rick nasceu na Áustria e exatamente por ser austríaco, ele sempre quis ter um Porsche. Então ele foi lá e comprou o carro dos sonhos. Mas nos últimos 52 anos, o carro precisava de manutenção. Mas como não tinha o dinheiro, o carro acabou infelizmente abandonado. Rick nos chamou para que o pai dele volte a passear com o seu Porsche o mais rapidamente possível. Olha ele aí. Tudo bem? Eu sou o Bruno, essa é a Heather e o Joe. Prazer. Estamos muito animados, porque é o primeiro Porsche que nós resgatamos. É verdade. Fale mais do carro pra gente. Bom, ele tá encostado há 50 anos. Ele tá mal conservado e tá quebrado. O meu pai, Robert, é austríaco. Na época, ele era mecânico e a minha mãe cabeleireira. Eles decidiram vir pra Chicago. Eu trabalhava como supervisor na Volkswagen, no centro, mas como eu ganhava pouco, eu resolvi abrir uma oficina. Foi nessa época que ele comprou o carro. O antigo dono foi na oficina e disse, o motor precisa de uma retífica. Eu pensei que daria conta. Ele disse que não tinha dinheiro pra roubar o carro, mas que eu podia ficar com ele se eu desse um valor simbólico. E aquilo, pra mim, foi emocionante. Então, quando foi a última vez que dirigiram esse carro? Ah, isso foi nos anos 70. Uau! Faz um tempão. Eu tô curioso. Eu preciso ver esse carro. Pode abrir a garagem? Claro. Desde os anos 70, Joe? Isso mesmo. Faz um tempão, cara. Nossa. Nossa. Ele tá judiado, hein? Faltam umas coisinhas aqui. É incrível como todos os Porsches antigos que eu já vi são tão bonitos assim. É. Então, Bruno, ele tá bonito por fora, mas eu sei que a parte mecânica do Porsche pode ser bem complicada. Eu gostei. O meu pai reformou o interior dele, mas ele parou por aí. Olha só, a alavanca do câmbio aqui tá bem solta. Vai ter que trocar as buchas, mas isso é comum nesse carro. Ah, legal. Deixa eu dar uma olhada debaixo do capô nesse motorzão poçante. Ah, e olha só isso aqui. Bom... O motor não impõe respeito nenhum, Joe? Quantos cavalos ele tem? 70 cavalos, 1.600 cilindradas. Quando eu cheguei, eu vi um carburador na bancada. Ele é uma peça importante pra que o carro funcione, né? Eu imagino, então, que ele esteja com um problema. É, o carburador pifou, mas não foi só isso. Eu estava reparando nas rodas e nos pneus que são esportivos, mas os freios são a tambor? São, nas quatro rodas. Tá bom, entendi. É melhor trocar por um freio mais eficiente. Bom, já que vamos por freios a disco, é melhor dar um tapa no sistema todo. É bom dar um tapa no tanque de combustível, vocês não acham? Com certeza tem gasolina velha nele. Vem. Ela está aí dentro há um tempão. 50 anos? Olha só. Ele está bem enxudiado. Está pior por dentro. É, o tanque está muito ruim. É melhor eu dar uma olhada por dentro pra ver se ele ainda está bom. Alguma outra coisa precisa de reparos? Não, acho que isso é quase tudo. Só tem alguns detalhes como a bateria, a parte elétrica e tal. E aí, você topa? Claro, eu super topo. Ela está muito a fim de dirigir esse porra, cara. Isso é meio verdade. Legal, a gente topa. E você? Eu topo. Toca aqui, combinado, amigão. Valeu. É hora de chamar os caras pra dar um tapa nesse Porsche. Então, vamos lá. Eu gostei. Eu gostei. Galera, vamos ajustar a posição do carro aqui na garagem? Heather, por que você não guia aqui pra gente? Ah, é pra já. Pronto, Heather. Por que a gente não é do carro? Então, pra onde eu viro? Vai. Vai, isso. Mais um pouco. Tá bom, Joe? Mais um pouco. Isso, pronto. O carro é perfeito. Eu gostei. Bora descarregar. Espera aí. Vocês querem uma ajudinha? Vambora. Rick, presta atenção, porque ela não vai querer sair de vez do seu carro. A fiação tá com cheiro de queimado. É. Ih, tem que... Joe? O que foi? É desse lado aqui, ó. O fio de mão tá em contato com o fio ali. Mas a bateria tá desligada. A bateria não tá desligada? Tá queimando. Ai, caramba. É, eu não tava brincando. O que tá queimando? Ai, tá tudo bem aí? Eu avisei que tinha fumaça. Abre o capô pra eu desligar a bateria. Ai, não precisa, eu já resolvi.